Me diz qual a receita pra ganhar você Agora entrei na chuva, quero me molhar Esse sorriso lindo pra mim vale muito mais que ouro Faz tempo que eu procuro uma garota com esse seu jeitinho Essa cordinha no seu queixo me deixa doidinho Já andei por todo lado e não achei nenhuma Eu sei que apesar da concorrência pra te conquistar Já deve ter o cem na fila pra te chavegar Mas é que eu sou brasileiro e não desisto nunca Eu só quero um pouco de atenção Pra tentar ganhar seu coração Não é jogo, papo de balada Eu tô falando sério Eu tentei até não me envolver Mas só tenho olhos pra você Pra te amar, tô por qualquer parada Não é leruleiro Faz tempo que eu procuro uma garota com esse seu jeitinho Essa cordinha no seu queixo me deixa doidinho Já andei por todo lado e não achei nenhuma Eu sei que apesar da concorrência pra te conquistar Já deve ter o cem na fila pra te chavegar Mas é que eu sou brasileiro e não desisto nunca Eu só quero um pouco de atenção Pra tentar ganhar seu coração Não é jogo, papo de balada Eu tô falando sério Eu tentei até não me envolver Mas só tenho olhos pra você Pra te amar, tô por qualquer parada Não é leruleiro Não é leruleiro Eu só quero um pouco de atenção Pra tentar ganhar seu coração Não é jogo, papo de balada Eu tô falando sério Eu tentei até não me envolver Mas só tenho olhos pra você Pra te amar, tô por qualquer parada Não é leruleiro Pra te amar, tô por qualquer parada Não é leruleiro Pra te amar, tô por qualquer parada Não é leruleiro